É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É isso Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito De dizer É só palavras E o que eu sinto Vai mudar Tudo que quer me dar Há tudo que você quer me, é mais, eu acho, eu não vou lá Mas se você quer me, é mais, eu não vou lá E aí, é mais, eu vou lá Música Mesmo que você se cure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro, mesmo por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now, even if you hold yourself I want you To get you from this person who envies you There is a disconnection To see through this part of you There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Everything you want It's your voice It's your voice It's your voice All you want Is a real expectation Now we're falling Falling To the night Falling Falling To the night Falling 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 Into the night Into the night Falling Falling Into the night Falling 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 Comp車 Now we're going to have time